a família começando mais um vídeo no canal e hoje vai ser o que família ela vai levantar ou ela vai falar o nome ou ela vai dar um abraço na pessoa me recusar a falar eu vou ter que tomar um copo de água da piscina como um castigo e quem quiser descobrir qual foi a pergunta toma um copo da piscina e aí é revelado qual foi a pergunta entenderam galerinha do mal faz uma roda 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 gente vai 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 roda gente vai bora negada vai 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 ficar no meio só agora não vai pode não vai 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 cá vamos do meu trabalho tá entrando tá aí tá muito pequena roda gente tá gravando a larissa tá se sentindo gente começar pode ser então começa vou começar Ah, peraí. Mais desportável? Ela não deu, deu, deu. Não esquece, esquece. Vai com outra pessoa. Não, com outra pessoa agora. Fica pro próximo. Vai lá, pro próximo. Ah, porque eu ia falar o nome. Não pode falar o que ela te perguntou. Você vai chegar na pessoa e vai abraçar. Não pode falar. É só chegar e abraçar. Tem que chegar na pessoa e abraçar. Ajetivo. Eita, calíquia. Eita, bebê. Mas tem que beber o copo. É, se quiser saber, bebe copo de água da piscina. Toda mujada, todo creme de cabelo. Sabia que eu tava um xixizinho. Sabia que eu tava com o cabelinho. Dá fonte. Você vai fazer o seu bebê? Nossa. Não, é só bebê. Só bebê? Até o meio. Tem que engolir. Até o meio. Tem que beber. O que que era? A pessoa mais folgada da sala. Da casa. Porque hoje ela tava lá deitada na sala e a Hannah tava limpando lá, mano. Uma mancada. Agora eu. Agora eu. Agora eu. Agora eu. Ele até me fiz. Nossa, que gosto de bunda. Nossa. Vai, mano. Agora a outra. Outra. Agora a quinta. Agora eu. Agora a japa. É, agora eu vou ser o que fazer. Pra muita pessoa. Toda. Tó, 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 tó. Mia, mia, mia. Miau. Tchum, tchum. Tchum. Ai. Puta. Puta. É um bombote. Amor, porque ela já sabe o que é. Alguém quer saber o que elas falaram? Não. Ela vai falar uma coisa mista, né? Você vai querer falar, bebê? Vou arriscar nada. Você vai querer? Ela vai arriscar. Elas que se entendam, bebê. Elas que vão falar. Então, vamos falar. Vai, amor. Você vai bem, Vivi. Ah, não é porque eu, né? Tipo, um jacalaca bom. Bom, bom. Mas eu tô caindo, né? Sozinho. Ah, é mancada. Ah, o jogo é assim, Vivi. Tem que esquentar. Não fazer pergunta idiota. Não, mas é mancada, velho. Vai. Alô! Beba! Ela quer saber. Ela quer saber. Ela quer saber. Ela quer saber também. Não, ela quer saber também. Todo mundo quer saber também. Se ela beber, todo mundo sabe. Se ela beber, todo mundo pode saber. Mas quem vai falar sou eu ou você? Ela. Você, Cebozinho, bota os caras. Fala aí. Ah, foi mancada que ela perguntou. Fala! Fala! Eu perguntei pra ele qual era a pressão da casa que ele ficaria que está aqui neste momento. Ah, eu achei que seria a coisa mais... Ah! Eu achei que seria algum grave. É, eu também achei que fosse. É, eu também achei que fosse. É, isso é boazinha. Misericórdia, eu vou descansar pelo vento. Gente, eu estou pulando. Está boiando. Meu Deus, Darlan. Eu vou sair voando. Galinha não voa. Galinha não voa. Galinha não voa. Nossa! Vem cá, dá um abraço aqui. Ô, Darlan! Descobri um podre, Darlan. Ele quer se beber. Ele descobri um podre. Ele quer se beber. Alguém quer saber o que foi? Cadê o copo? Eu ia beber, mas a Japa está gostando, né? Essa água está suave. A Japa é muito fofoqueira. Ela já tomou os três tipos de água. Ela vai beber água da piscina toda. A gente fala só para ela. Não! Não! Quem ele já pegou na roda aqui? Que porra! Ela falou que nunca ficou com ele. Ele abraçou ele e falou que está com saudades. Ele quer ter bebeu. Ei! Ei! Ô, Darlan! E ela falou que não ficou com ninguém com ele, viu? Mulher, você que tem que falar agora! Só foi conteúdo. Foi biscoito! É! Não foi conteúdo, Gabriel? Ah, tá! Eu tenho um vídeo! Você tem que falar agora. Ah, ele está no vídeo! Mas ela falou que nem no vídeo ficou com você. Mas ele tem que falar agora. Você quer TBT? Você quer TBT? Ela já puxou. Você quer TBT? Ele não quer TBT. O Gabriel. O Gabriel fala. Peraí, galera. Não pode pensar muito, não. Pode não ficar. Ah, mano. É isso aí, mano. Não pode pensar muito, não. Pode não ficar. Ah, mano. É isso aí, mano. Não pode pensar muito, não. Pode não ficar. Tá ligado, não. Ah, tem uma cara. Tá lá no meu ouvido. Ah, lá, 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 lá. Ai! Nossa, parece ser uma camada, né? Qual foi o meu pauzinho? Que porra, mulher? Esse é uma camada. Caralho, pessoal. Mancada. Mancada. Você adora? Que porra aí? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Agora que eu vou beber água. Nossa, mancada. Nossa, eu também vou pedir. Estou aqui com o copo esperando. Vai, Kaique. Valeu, Lu. Ah, rapaz. Tchum, tchum, tchum. Tchum, tchum. Tchum, tchum. Tchum, tchum. Tchum, tchum, tchum. Tchum, tchum. Vai logo. Tchum, tchum. Pega meu macarrão, caralho. Mas é o quê? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa? Liada, se eu for eu, não vou ler a coração não. Vai depressa. Vem, tchum. Eeeeee! Ieeeee! 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 Ele não pegaria? Não. É. Ih, Diana! Se quiser saber, tem que beber água. Eu pego. Se você não for beber, eu também quero. Ele não quer saber, não. Ele não quer saber? Tem que engolir. Você não é nem só horrorosa, gente. Nem eu. Qual que é a pergunta? Você falou pra pessoal, mas se ela roda, mas... Ele é meu parceiro. Caralho! Não! Pudeu! Pudeu, Andri. Caralho! Caralho! É, mas ele é uma gostosa. Não vai parar, mas não pode. Não vai parar, mas não pode. Ele é uma parada, viu? É que não dá pra ele se abraçar. Ei! Pode abraçar a pessoa que perguntou? Pode. Pode? Pode. É você? Não, é ele. Você é a Fernão? Não. Nem eu, nem você, nem você. Ah, é? Agora eu vou botar pra fudê, né? Não, não. Ah, é bem... Tchum, tchum. E você, vai. Tchum, tchum, tchum. 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 Tchum, tchum. Efeitos especiais. A minha roda tá descamando agora. Tá boa! Tá boa! Tchum, 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 tchum. Tchum, tchum. Tchum, tchum. Faz depressa, meu bicho tá rodando. Tchum, tchum. Passa a roda! Eu quero. Tchum. Tchum, tchum. Tchum. Até eu escutei daquilo, já foi, tá? É, é, é. É, eu me escutei. Tchum. É, eu escutei. Pfff. Foda-se. Gente, eu vou abraçar essa pessoa É porque não tem opção Do meu gosto É qualquer pessoa, parça Mulher, homem Mulher? Eu nunca peguei mulher Ai, claro Polêmica Polêmica Que isso, novinha Alguém quer descobrir o que foi? Não, ela falou uma coisa Mas a pergunta foi outra Se vocês quiserem saber, vocês bebem A pergunta foi outra Me dá um post aí, vai Você tá falando mais curioso do que eu No primeiro momento eu tô curioso Fala aí Vai, fala aí É que eu pegaria da roda Que merda Garanhão Tá fudido Faz a pergunta, você? É, você É, você No ouvido, no ouvido Ai, teu Nha, nha, nha Aguenta sua água agora Ai, gente, fiz uma pimenta mó Viu aqui a mão Você não tá fado, velho Ai, senhor Eita, lá vem Ela quer beber Se alguém quiser saber, velho Ela mesmo Bota aí Ela aí É, ela vai querer Eu, eu conto Tá bom Nossa Você já viu Com a língua piada Quem é daqui da roda Que eu Já tive algum atrito Ou tenho alguma raiva Por algum motivo É, não A pergunta foi Quem você tem raiva aqui da roda Por alguma coisa Mas não é raiva Já passou Mas é a pessoa que eu escutei pra ela Eu acho que é também Já escutei com a Rana Mas não consegui É, vai fazer sua última pergunta aí Minha última pergunta É pra você Eita, bebês Calma Deixa abaixo Deixa abaixo Eita Não, não deu pra ouvir Não deu pra ouvir Tá ficando negócio em mim É, não deu pra ouvir o que ela falou Caralho Vai, tem que abraçar Estou de cochicha Eu sei Eita, bebês O que é? Beba Beba Bebeu na mão Beba Ela bebeu na mão Ela bebeu na mão Eu posso, não é na mão Beba Tá bom, tá bom O que vai pular? O que que era? Ele deixa que... Ela perguntou Quem da roda Eu não ficaria Por possibilidade nenhuma E quem disse Que eu ficaria Não, não é se você ficaria Se ele ficaria Gente, se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like E esse é mais um vídeo Beba Beba Cheiro de veneu queimado Aburado ou furado O sinope foi torrado Eu Cheiro de veneu queimado